Oi, eu sou a professora Leila da Gama, de Química, e estou aqui no Instantâneo para te ensinar tudo sobre geometria molecular. Quando uma substância é formada por não metais, ela é covalente. A ligação covalente é uma ligação formada por moléculas. E essas moléculas vão ter uma organização no espaço, que nós vamos chamar da geometria molecular. Vamos dividir a geometria molecular de acordo com o número de átomos que forma a substância. Imagine, eu tenho dois átomos. Uma substância é formada por dois átomos. Podem ser dois átomos iguais, X2, ou dois átomos diferentes, XY. Se esses dois átomos forem iguais, a molécula será linear e apolar, porque a ligação que a forma é apolar. Quando os dois átomos são diferentes, nós temos uma ligação química covalente polar e uma molécula linear e apolar. Exemplo para X2, gás cloro, Cl2. Exemplo para XY, HCl, ácido clorítero. Quando uma molécula é formada por três átomos, nós precisamos olhar o átomo que está no centro. Uma molécula do tipo XY2. Observe, esse átomo que está no centro pode ter ou não sobra de elétrons. Vamos botar nesse lado o CO2 e lá o SO2. O CO2, carbono, tem quatro elétrons na última camada, cada oxigênio quer dois elétrons, liga-se com dois elétrons para cada O, completa o seu octeto e temos uma molécula linear e apolar. Olhe para o SO2. O enxofre tem seis elétrons na última camada, cada O quer dois, vai sobrar um par. A sobra desse par dobra a molécula, que fica angular e polar. Nesse caso, angular e polar, temos a molécula mais polar que existe no planeta Terra, que é a água. Quando uma molécula é formada por quatro átomos do tipo XY3, nós temos o átomo X no centro, cercada por três átomos Y. Ela pode ser plana ou espacial. Imaginem XY3 do tipo SO3. O SO3 é o enxofre. Seis elétrons na última camada, cada O quer dois, vão compartilhar esses seis elétrons e essa molécula será trigonal, um triângulo equilátero perfeito e apolar. Se imaginarmos agora a molécula da amônia, NH3, o nitrogênio tem cinco elétrons na última camada, cada hidrogênio quer um, vai sobrar um par. Quando sobra este par, esta molécula não mais consegue ficar plana. E esse átomo X é como se ele saísse do papel, como se subisse esse átomo X e nós iríamos formar ali uma pirâmide. A estrutura piramidal é uma estrutura polar. Moléculas com cinco átomos podem ser divididas em três tipos. O tipo normal, comum, que realmente existe no nosso planeta é o que faz o carbono. Observe, CCL4. O carbono tem quatro elétrons na última camada, faz quatro ligações, uma com cada cloro, e eu tenho a geometria mais perfeita de todas, que é o tetraedro. Esta molécula tem geometria tetraédrica e é apolar. Dois casos especiais podem surgir aí. Eu tenho um átomo X com seis elétrons na última camada como enxofre. Imagine a molécula CCL4. Um elétron para cada cloro, quatro elétrons se ligaram, sobrou um par. A sobra deste par impede a molécula de ter uma organização perfeita. Ela não mais será um tetraedro. E nós chamamos essa geometria de gangorra. Um caso ainda mais bizarro do que esse do enxofre é nós imaginarmos um gás nobre, tipo xenônio. XeCl4. Essas substâncias não existem no nosso planeta, mas elas podem ser sintetizadas em laboratório. Duram alguns segundos, mas basta para consagrar alguém. Imagine esta molécula onde o xenônio tem oito elétrons na última camada, quatro vai fazer ligação com o cloro, dois pares irão sobrar. Vamos ficar com um par de elétrons em cima, um par de elétrons embaixo, e o xenônio no centro de um quadrado. Esta molécula é quadrada e apolagem. Podemos também falar em molécula com seis átomos, do tipo XY5. Essa molécula também não tem na natureza, mas o elemento químico fósforo é capaz de estabelecê-la. Observe, o fósforo ligado com três cloros, o PCl3, é o fósforo que segue o octeto. E é piramidal, porque há sobra de um par de elétrons. Mas o PCl5 vai formar um arranjo absolutamente diferente, porque ele vai formar uma estrutura que é uma bipirâmide trigonal. Nós temos um triângulo no centro, um fósforo no meio, um cloro para cima e um cloro para baixo. Esta molécula, PCl5, é uma bipirâmide trigonal e apolar. E o último tipo de molécula que pode existir é o que o chofre faz quando se liga a seis átomos de cloro. É uma bipirâmide quadrada, ou seja, é um octaedro. E esse octaedro formará uma molécula apolar. Observem essas moléculas de fósforo com cinco cloros ou de enxofre com quatro ou seis cloros. Ele está fazendo mais ligações do que segue o octeto. A química chama isso de expansão do octeto. É um átomo ligar-se mais vezes do que é necessário para que ele fique com oito elétrons na última camada. Temos algumas coisas para discutir aqui. A primeira delas, quando uma molécula é formada por três elementos químicos diferentes, não importa a geometria, será sempre polar. Cuide, clorofórmulo, CHCl3, eu tenho três elementos, carbono, hidrogênio, cloro. A molécula é tetraédrica, mas ela é polar porque não tem simetria. Existem alguns casos especiais dentro da química. O primeiro deles é o berílio. Observe, o berílio é o metal alcalino terroso. A gente sabe que metal quer dar elétrons, mas o berílio não. Eu brinco sempre e chamo o berílio do ornitorrinco da química, porque o berílio é metal e compartilha elétrons e forma molécula, e forma molécula linear e apolar. Observe como o berílio parece o ornitorrinco, que bota o ovo e manda. Outro elemento que é bem importante na hora de discutirmos geometria é o boro. O boro tem três elétrons na última camada e faz três compartilhamentos. Portanto, não há regra do octeto, porque ele estabiliza com seis elétrons. Quando nós imaginarmos a molécula BH3, nós vamos ter uma geometria trigonal e uma molécula apolar. A última situação que aparece aqui para nós é o ozônio, O3. Observe, o ozônio é uma substância simples, todos os átomos são iguais, mas ele forma uma molécula polar. Levemente polar, mas polar. Por quê? Porque a molécula é angular. O oxigênio que está no meio tem sobra de um par de elétrons, tornando a molécula angular. Observe, as ligações desses três oxigênios não é linear, não é 180 graus o ângulo, o ângulo é 90. tornando a distribuição da nuvem eletrônica não uniforme. E fazendo com que a molécula do ozônio seja angular e polar. Pronto! Agora já sabemos tudo sobre geometria molecular e polaridade das moléculas. Assiste as demais aulas de Ligações Químicas. Até a próxima! Esta molécula é quadrada e a polícia. E isso é bizarro. Tenta-se na boil. O dente! Tenta-se na кровa! Tenta-se na saúde! Obrigado.